Em 2018, uma Estranha Energia tomou conta do corpo do Hélito. Você que fuma maconha, E não foi só por uma vez, a energia se apoderou do corpo do Hélito muitas vezes. Em 2017, um outro estranho fenômeno ocorreu com Edgleses, quando justamente acabava uma investigação. Nesse mesmo ano, Marco Malvino também nos revela algo muito estranho. Também havia algo tentando dominar seu pobre corpo. Eu preciso de um companheiro. Desculpa, foi um erro aqui. Numa investigação, podemos perceber também um ar sarcástico da investigadora Lia sobre um violento ataque que a investigadora Márcia Malvino sofreu das abelhas. Diante desse cenário, quase tivemos uma perda. Por pouco, o Hélito não também sofreu um ataque, mas dessa vez, da Márcia. De novo! De novo! Porra! Porra! É uma perroada na perna. Foi uma abelha? Não sei. Fica com a Kátia. Fica com a parede. Fica comigo. Alguém tá? Fica com a merda. Tá engraçado. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar com isso aqui. Tá vendo que a gente passa? Caraca! Cada uma que a gente passa, né? É pra você entender, né? Tá rindo? Olha a gente rindo. Tudo que a gente passa. Eu não tô rindo não. Tá engraçado. Corriu o ceninho que eu vi, tá? Não rindo. Tá rindo agora. Tá rindo agora. Tá segurando. Não, cara. Pode rir. Não, porra. Sacanagem. Olha lá, olha lá, olha lá. Prova, prova. Todo mundo filmando ali, ó. Todo mundo. Tá rindo, tá rindo. Essa bandida é... Foi embora. É o problema do Marquinhos. Foi embora? É o problema do Marquinhos ainda. E agora? Cadê o carro do Marquinhos? Cadê o carro do Marquinhos? Cadê o carro do Marquinhos, Elton? 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 Cadê o carro do Marquinhos? Cadê o carro do Marquinhos? Mas isso é uma prova de amor, não é? Foram muitas aventuras que a rota participou até hoje. Eu como líder do grupo tento manter um plano e ele tem que ser seguido até o fim. O segredo de uma boa investigação é você nunca sair do plano. Qualquer manifestação, ninguém corre. Muito mais do que manter um plano, é você manter a segurança. E o líder tem que dar o exemplo. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, então. Vamos descer. Cuidado aí, pessoal. Cuidado aí, pessoal. Obrigado. Pessoal, não sei se dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver, Beto? Dá. Dedão aqui, ó. Já tá machucado. Já deu um B.O. aqui no meu dedo aqui. Tá sangrando pra caramba, mas vamos fazer a investigação aí. Mas o mais inacreditável de tudo é que a rota estava prestes a encontrar um novo ser. Uma nova criatura da noite. Um ser misterioso, violento, desvirginava mocinhas inocentes. Se dizia que era crente, mas não sabia rezar. Olha aí, caracetão aí. Vamos amarrar a camisinha embaixo, cadê? Pra lá, acho que cozinha. E é, mas agora que eu vi. Caramba, aquela é dom, ó. Aqui, pessoal. O negócio é sério, mas negozou. Tá na camisinha aqui, pessoal. Sacanagem, que isso, gente. Que isso. Não dá certo não, cara. Vai lá. Pior que o cara tá animado, né? Pô, tinha até o clima de jogar o negócio aqui agora. Pois é. Tô na costela. Ai, posso ir, não. Sabe o que que é isso aí, né? Ou você respirou errado. Agora você tá com gases. Bom, pessoal. Agora é sério, hein? O pessoal pegou a primeira vez, né? É filmado um espantalho. Pelo menos a metade dele, né? E a metade dele, pessoal, olha só. Pessoal, aquele de cupido aqui é... Olha, ó. O cara tá... Tá sinistro. Tá armado. Quase que isso tá ocorrendo. Barraca dele tá armado ali, ó. Que isso, pessoal. Brinca mesmo, né? Pessoal, eu fimei o hélio e vou botar na mão aqui. Não, não. Não, não. Não, não. E trouxe mensagens incríveis para o nosso futuro. Pessoal, aqui é o Marco Cicco. Nós temos alguns relatos aqui de questões ufológicas. E eu tô realmente assustado porque nós encontramos aqui alguma coisa. E tem um barulho. Tem alguma coisa acontecendo aqui, gente. Sinistro demais, hein, cara? Ô, Ed, joga um pouquinho de luz ali, ó, pra ver. Cara, tá assustado, hein? Meu Deus do céu. O que que é isso? O que que é isso aí, cara? O que é que vocês querem aqui? Meu Deus! Qual é o seu nome? Meu nome é Bilu. Meu Deus do céu. Você entregou uma mensagem pra gente? Que busquem conhecimento. Meu Deus, não é possível que é o E.T. Bilu. Que é isso, cara? O que que vocês querem? E.T. Bilu, só uma dúvida. Você tá balançando bambu aí, E.T.? Há muito tempo que eu balanço bambu. Meu Deus do céu, o E.T. Bilu, você tá falando pra nós, buscarmos o conhecimento. Meu pai amado. Quem será o E.T. Bilu, meu Deus do céu? É o E.T. Bilu. Que é o E.T. Bilu. Balançem bastante bambu. O conhecimento será pleno. E.T. Bilu? Olha pra cá. Não posso olhar. Vocês vão me revelar a minha verdadeira identidade. E.T. Bilu tá com a blusa da Rota X? Não é possível. E.T. Bilu, meu campeão tá de fora. Filma essa porra, não. E.T. Bilu balançando bambu. E.T. Bilu balançando bambu. E.T. Bilu 3.0. Sai todo mundo daqui. E.T. Bilu. E.T. Bilu. E.T. Bilu. E.T. Bilu. E.T. Bilu. E.T. Bilu, meu campeão. E.T. Bilu. Just a robot sent to do another lunar spacewalk Lunar spacewalk Everything was go, but then I ran into a problem One of my systems crashed, there was a flash The light was awesome And then I went off course Started shaking and I started to roll Started to roll Mission Control Mission Control I'm no longer going ahead according to pace I'm floating through darkness, lost in outer space Mission Control Mission Control We must abort or my end will be tragic I'm losing my signal, getting nothing but static I'm a Mission Control Mission Control Mission Control Choose your